O Andy Haroldo hoje pela manhã foi entregue as primeiras remessas do apostilado Sistema Positivo para as escolas do município de Cacoal No total foram 465 kits entregues Conversamos com o secretário de educação Gildeon Alves Que nos deu mais informação sobre essa entrega Hoje nós estamos implantando no município de Cacoal Na rede municipal de ensino Algo que é um compromisso de campanha do prefeito Fúria Assim que ele lançou o seu programa de governo para Cacoal Na educação ele tem um sonho De implantar para todos os nossos estudantes Um sistema apostilado Hoje nós estamos aqui com o Aprende Brasil Que é o grupo positivo Nós estamos implantando esse sistema Somos sabedores que esse sistema vai fazer de Cacoal O melhor e deve do estado de Rondônia Nós estamos trabalhando para isso Além dos kits com as apostilas Também serão entregues 400 computadores Aos professores que receberão um treinamento Para atuar com a nova metodologia de ensino Os nossos professores irão passar por uma qualificação Para ministrar esse novo método Também nós iremos investir agora 400 computadores 400 notebooks que serão entregues aos nossos professores Para melhorar e também nós iremos investir Na qualificação técnica e científica dentro das nossas escolas Os primeiros kits que estão sendo entregues Vão atender a base do ensino municipal Nós vamos atender as nossas 24 unidades Nós estamos lançando agora para este ano O pré 1, pré 2, primeiro e segundo ano Com compromisso para o próximo ano De estar atendendo até o nono ano